Adoto como relatório tudo o que consta nos autos do processo. O Ministério Público ofereceu denúncia criminal contra a AGDS. A denúncia em linhas gerais diz que no dia 24 de 1, por volta das 3 horas da manhã, a ofendida MRRG foi vítima da contravenção penal de vias de fato e do crime de descumprimento de medidas protetivas praticadas pelo ex-companheiro ou acusado em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação, de hospitalidade. Declarou que conviveu com o acusado durante 9 meses em um estado, são separados há 3 meses e declarou ainda que o denunciado é uma pessoa muito agressiva, tendo inclusive, após a separação, invadido a residência da vítima. Ocorre que, após a separação do casal, em virtude de morarem juntos, a ofendida fica em possibilidade de caminhar em via pública no perímetro onde reside, pois toda vez que o denunciado lhe vê, lhe ofende e agrede fisicamente. No dia 24, às 3 horas da manhã, quando a ofendida passava em frente à residência do acusado, foi abordada pelo mesmo via pública, o qual agrediu com socos na cabeça, rosto e peito, causando hematomas na face e dores. Excelência, a vítima confirmou os fatos narrados na peça acusatória. Existia uma medida protetiva no processo 081-18649, que foram deferidas pela vara de violência doméstica e foram descumpridas novamente, mais de uma vez, pelo acusado. Razão pela qual, a vítima confirmando os fatos, apesar do acusado ter negado tais acusações, quero ressaltar que esse não é o primeiro processo que nós fazemos com essa mesma vítima e com esse mesmo acusado, e em todos fica aprovada a reinteração das práticas delituosas, contravenção penal, lesão corporal e descumprimento de medida. Por todos esses motivos, Excelência, é para confirmar a acusação do artigo 21, capítulo da LCP, do artigo 24-A da Lei Maria da Penha, pedindo para que V. Exª arbitre dano moral em favor do acusado. São os termos da manifestação, Excelência.